Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVE Esportes direto aqui do Morro Santa Tereza, ao vivo na telinha da TVE, em HD no 507 da NET e para todo mundo pelo Facebook. Mais uma vez, não tivemos uma boa rodada para a dupla Grenal no Brasileirão. O Inter ontem não conseguiu vencer os reservas do Cruzeiro e o Grêmio, no sábado, poupou seus titulares e perdeu para o Botafogo. Mas amanhã já tem Libertadores da América e podemos dizer que será o jogo mais importante do Tricolor nesta primeira fase da competição. E para falar sobre tudo isso, recebemos aqui no estúdio hoje o conselheiro do Inter e advogado de Direito Desportivo, Marcela Moriti. Marcela, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Também conosco o fotógrafo do Grêmio, Lucas Webel. Lucas, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, Cris. Prazer estar aqui. E para fechar o nosso time de hoje, o meu colega jornalista, radialista, Felipe Bueno. Felipe, obrigada pela presença. Imagina, Cris, que é isso. Boa noite. Prazer estar aqui ao teu lado, ao lado de duas pessoas tão queridas desse nosso meio do jornalismo aí. Estamos entre amigos hoje. Coisa boa. E não esquece que tu aí do outro lado da telinha também é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Acesse as redes sociais da TVE, tem o Facebook, Twitter ou manda então a tua mensagem pelo nosso WhatsApp que o número está aparecendo aqui na telinha. Vamos começar então falando da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro que mais uma vez não teve vitória para os times gaúchos. O Grêmio apenas com o Luan no time titular jogou lá no Rio de Janeiro e perdeu para o Botafogo. Já o Inter tinha todos os seus titulares à disposição, mas não conseguiu vencer os reservas do Cruzeiro no Beira Rio, embora tenha criado aí muitas chances de gol. Vamos ver então como foi a dupla nesta terceira rodada da competição? Olhe na tela. Preservando os titulares para o jogo contra o Serro Portenho pela Libertadores, o Grêmio mandou a campo um time reserva contra o Botafogo no Rio. Do time considerado o ideal, apenas Luan começou como titular. A equipe pouco era ameaçada pelos cariocas, mas também pouco produzia. Até que aos 35 minutos do primeiro tempo, Brenner fez boa jogada pela esquerda e arrematou no canto direito do goleiro Paulo Vítor, abrindo o placar. 1 a 0 o Botafogo. O empate veio em seguida. Numa cobrança de escanteio, Igor Rabelo venceu Michel pelo alto, mas cabeceou em direção ao gol e fez contra. Tudo igual, 1 a 1. Nos acréscimos do segundo tempo, quando tudo parecia se encaminhar por empate, Gilson pegou o rebote da área e de longe acertou o ângulo de Paulo Vítor. Um golaço que dava a vitória para o Botafogo. Com o resultado, o Grêmio caiu para a 11ª posição com 4 pontos em 9 disputados. No último jogo do domingo, o Internacional jogou com o seu time ideal no Beira-Rio contra os reservas do Cruzeiro. O Colorado teve bom volume de jogo no ataque, mas não conseguia entrar na área mineira. As boas chances surgiram em bola parada, como nesta falta de D'Alessandro. E nesta outra, dentro da área, em que Fabiano chutou para fora. No segundo tempo, o Inter passou a agredir mais e a achar espaços, criando chances dentro da área, como nesta tentativa de calcanhar. Aos 19, o técnico Odair promoveu a estreia de Luca com a camiseta colorada. Ele entrou no lugar de Leandro Damião. A partir da metade do segundo tempo, o Inter perdeu três grandes chances de gol com D'Alessandro, Luka e o William Potker. Nas três, brilhou a estrela do goleiro Rafael e ficou nisso. Inter 0, Cruzeiro 0. Com o empate, o Inter está na nona colocação com 4 pontos ganhos. Pois é, Inter e Grêmio, então, tem quatro pontos em três rodadas, o que deixa aí os dois times no meio da tabela de classificação. Vamos começar falando, então, do Inter. O que tu achou, Marcelo? Foi um resultado injusto por tudo que o Inter criou, porque no segundo tempo, eu diria que foi quase um massacre, né? Só deu o Inter em campo e se não fosse o goleiro Rafael do Cruzeiro, muito possivelmente o Inter venceria esse jogo, né? É, na verdade, o Inter jogou bem na minha visão, principalmente no segundo tempo, como tu falasse, teve várias chances de gol, teve uma com o Luka que botou uma bola no travessão, depois o Luka, de novo, deu um chute que o goleiro defendeu no canto direito, teve aquela cabeçada do Potker no final, que a meu ver, ele foi puxado pela camisa antes de cabecear. Então, eu acho que o Inter teve bastante chance de gol mesmo, foi um jogo um pouco injusto para o que o Internacional jogou. A gente pode pensar sempre, né, que foi contra os reservas do Cruzeiro, mas pensando no que o Inter jogou, jogou bem mesmo. E até porque o grupo reserva do Cruzeiro também não é de se jogar fora, né? Rafael Sobs, enfim, tem jogadores também muito qualificados, né? É, o grupo reserva do Cruzeiro é quase um titular de muitos outros clubes que estão no Campeonato Brasileiro também. Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, como é que tu viu o jogo do Inter? E mais do que isso, né, se a gente pegar a rodada anterior contra o Palmeiras, que a gente também falou que o Inter jogou muito bem, embora tenha jogado lá em São Paulo, mas não conseguiu a vitória. Isso mostra que, em termos de rendimento, o Inter está melhorando, embora os resultados não estejam vindo? O que me preocupa mais, Cris, é nesse contexto do Inter, é justamente, se a gente parar para pensar, que são 38 rodadas no Campeonato Brasileiro e lá na frente, o mais regular entre todos os times é que vai acabar brigando por alguma coisa. O Inter não jogou mal contra o Palmeiras, perdeu em São Paulo. O Inter não jogou mal contra o Cruzeiro, empatou com as reservas do Cruzeiro. Então, são aí quatro pontos que deixariam o Inter hoje numa situação muito melhor na tabela de classificação, se a gente parar para pensar no agora, e que daqui a 10, 15, 20 rodadas, quando o Campeonato começar a realmente se desenhar, a ter os candidatos para cada segmentação da tabela, que a gente vai saber onde realmente acabou fazendo falta esses pontos. O Inter está numa fase que precisa de consolidação e não apenas de volume de jogo, como acabou sendo ontem. O Inter precisa ganhar. O time ainda está sob desconfiança, o torcedor ainda não está confiante, o técnico ainda não tem uma total aprovação, digamos assim, do torcedor. Jogadores acabaram de chegar, o Luka jogou ontem, entrou, foi bem. Precisa de tempo para entrosamento, mas é complicado, né? Porque, no fundo, no fundo, se o Inter tivesse vencido ontem por 1 a 0, ia estar todo mundo valorizando, né? A atuação com desempenho e com resultado. E o resultado acabou não acontecendo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um outro fato, né, Felipe, que é... tem muitos clubes aí, principalmente os que são candidatos ao título, que vão ter... estão se dividindo já com outras competições, como Libertadores e Copa do Brasil. Então, de certa forma, o Inter poderia se aproveitar, deveria se aproveitar, como num jogo de ontem, embora o time do reserva do Cruzeiro tenha qualidade, mas deveria aproveitar quando esses ditos favoritos ao título jogam com o time reserva, porque ontem o Cruzeiro privilegiou a quarta-feira, que vai jogar contra o Vasco pela Libertadores, né? O Inter tem, de certa forma, essa vantagem, digamos assim, mas por enquanto não está conseguindo aproveitar isso. É, o Palmeiras, por mais que tenha colocado os titulares, né, no jogo contra o Inter, também veio de uma semana desgastante, né, com dois jogos de Libertadores. Então, é esse tipo de jogo que eu acho que o Inter não pode deixar escapar, porque tem muito time que não vai deixar, e é isso que vai fazer a diferença no final das 38 rodadas. É muito campeonato pela frente, né? Não tem como dizer se é isso ou se é aquilo agora, mas o que eu posso garantir é que esses pontos, independente do objetivo do Inter, lá na primeira semana de dezembro, com certeza eles vão fazer falta. E agora, né, Marcelo, no domingo já tem outra pedreira, né, porque a sequência do Inter nesse início de Brasileirão é complicadíssima, né? Agora vai pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro, um jogo muito complicado, o Flamengo atual, o líder da competição, embora o Flamengo também esteja se dividindo aí com a Libertadores e talvez, muito provavelmente, vá poupar também seus titulares, né? É, mas esse começo de campeonato para o Internacional está muito pesado mesmo. E que nem tu dissesse, o Flamengo, líder do campeonato, no final de semana deu para ver, fez as pazes com a torcida, o Diego, se não me engano, foi quem fez um dos gols e foi comemorar com a torcida. Então, eles estão se rearmando de novo e é um time excepcional, né? Então, vai ser difícil, vai ser um jogo complicado e não dá para, que nem o Felipe comentou, não dá para perder essas oportunidades de fazer ponto quando os outros times estão deixando o campeonato um pouco de lado, né? Pois é, por falar em perder ponto, já quero colocar também o Lucas aqui na discussão, porque o Grêmio, de certa forma, né, Lucas acabou perdendo ponto. Se a gente pensar o fato de que colocou um time reserva, né? E muito foi contestado, aí o Renato, inclusive, ficou meio brabo, porque teve que explicar várias vezes o porquê do time reserva, mas também o Grêmio tem uma sequência aí complicadíssima, Libertadores, Copa do Brasil, né? É difícil conseguir não priorizar uma competição e manter o mesmo nível de atuação entre as competições tão importantes, né, Lucas? É, é verdade, Cris. Se tu for analisar, o Grêmio jogou em Goiânia na quarta, aí viajou direto para o Rio de Janeiro, jogou no sábado com o Botafogo, amanhã já tem Libertadores, no domingo Santos, na quarta tem o segundo jogo da volta do Goiás, no sábado o Grenal e no domingo viaja para a Venezuela para jogar contra o Monagas, é muito jogo e muita viagem, então... E tu que acompanha a delegação sabe o quanto é cansativo essa rotina, né? Sim, não, é desgastante, claro, claro, ficar um tempo fora e viagem, aeroporto, ontem mesmo voo atrasou duas horas, é para ser meio dia e 45, mas é um problema, saiu às três da tarde, né, do Rio de Janeiro, então acabou não tendo treino ontem por causa desse atraso, então vai desgastando, então a preservação ela se faz necessária, né, porque os jogadores, como o Renato usa muito a frase, não são máquinas, né? Então tem que acreditar no grupo do Grêmio, que é um grupo qualificado também, eu acredito que o grupo desse ano é superior ao do ano passado, então eu acredito que tem chance de brigar, o ano passado, se não me engano, foram 13 jogos com o time reserva, devido à maratona, né? Sim. Então, esse ano, se o Grêmio seguir nessa jornada, espero que siga, né, chegando em todas as competições, vão ter mais jogos ainda que vai ser com o time reserva, né? Eu queria que tu colocasse uma coisa bem interessante, vou perguntar para o Felipe, esse time, esse grupo, né, não dá para dizer só o time, os 11 titulares, mas o grupo do Grêmio hoje é melhor, é mais qualificado, tem mais opções do que do ano passado, embora do ano passado tenha sido tão vitorioso e campeão da Libertadores? Eu acho que sim, Cris, eu acho que sim, e além do grupo ser melhor e mais qualificado, eu acho que uma grande diferença também que o próprio Renato e os jogadores se deram conta, que no ano passado, 13 jogos, né, com as reservas, quantos foram com um time totalmente descaracterizado, com jogadores que eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma de admitir, não conhecia, alguns jogadores do grupo de transição, que o Grêmio recém tinha contratado, agora se a gente for parar para comparar o time que enfrentou o Botafogo no sábado, a gente conhecia todo mundo. Com certeza, e muitos ex-titulares, né, a gente pode falar no Michel, que foi um dos destaques da partida, o Jailson, o Marcelo Oliveira, olha quantos a gente já fala, o Bressan, que muitas vezes... O André, hoje ou amanhã vai ser titular também. O Madson, que muitas vezes acaba sendo titular em função das lesões do Leandro. O Alisson, que é o que mais jogou, entra em todos os jogos. Vale o mesmo raciocínio, Cris, desse time do Grêmio para a análise do resultado do que eu fiz para o Inter também. Se voltasse do Rio de Janeiro com um empate, um a um, com um time reserva, ninguém ia estar falando nada do Grêmio ter colocado um time. Só que o futebol é assim, o cara foi lá, acertou um chutaço, fez um belo gol aos 40 e tantos do segundo tempo. Merecidamente, o Botafogo saiu com resultado positivo. Se o Grêmio voltasse de lá com um ponto, não estaria ninguém questionando o Renato. O próprio Renato não ficaria tão bravo diante dos questionamentos. Seria um começo de semana totalmente normal. Só que como acabou perdendo, voltou todo esse filme do ano passado, que o Grêmio poderia ter brigado pelo título do Campeonato Brasileiro e acabou abrindo mão. Deu certo, acabou ganhando a Libertadores. Mas o que passa na cabeça do torcedor é sempre isso. Vai poupar e vai perder de novo? Esse time tem mais qualidade do que o time do ano passado, por reserva. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente nesse molde de time que a gente viu. Metade do time já poderia ou já foi titular em algum momento do próprio time do Grêmio. Mas o resultado, para as pretensões futuras também, com certeza vai acabar fazendo falta. Um pontinho conquistado lá, acho que ficaria de bom tamanho. Pois é, a diferença, né, Lucas? É que a gente até dizia no ano passado que o Renato, por vezes, calava um time C, né? Não era nem um time reserva, assim, porque eram jogadores, como bem falou o Felipe, que muitos a gente mal conhecia, né? Esse time reserva do Grêmio tem mais qualidade, inegavelmente, e não tem como. O Renato já deixou muito claro, ele vai sim precisar usar o time reserva, porque não tem como, são muitos jogos. E esse ano ainda tem essa questão da Copa do Mundo, que acaba encurtando mais ainda, dificultando mais o calendário. embora os jogadores vão ter ali um descanso de 30 dias, enfim, no meio do ano, a gente sabe que a correria agora, ela é grande, e no segundo semestre também vai ser, né? É, essa maratona aí, ela vai até a Copa incessante, né? Porque, seguindo a sequência, o Grêmio volta da Venezuela, já tem viagem para o Paraná para jogar no Brasileirão. Então, o time vai acabar sendo preservado. Mas essa questão de, daqui a pouco, poder mesclar alguns jogadores titulares, se foi o caso do Luan, eu acho que acrescenta muito. E tem, são três rodadas só ainda, né? Então, dá para ter um pouco mais de paciência, esperar, porque esse time reserva, eu acredito que ele tem, se for analisar do meio de campo para frente, Michel e Jailson. E aí tem o Cícero ainda, que não jogou, que entrou no segundo tempo. Aí, nas extremas, tem o Alisson, o Michael Suell, o Luan jogou, mas se não jogasse o Luan, tem o Lima, tem o Tony Anderson e no ataque tem o André e poderia ter o Jael, o Hernani Brocador. Então, tem. O ano passado o Grêmio sofreu com isso, não tinha. Tinha o Lucas Barros, o Jael estava machucado, demorou para voltar, então fez falta isso. E eu acredito que esse ano, preservando, mas o time reserva ganhando três jogos a mais do que o ano passado, o Grêmio mantendo a mesma campanha, o Grêmio é candidato. Eu ainda acredito que tenha tempo para recuperar, porque que nem o Cruzeiro poupou, o Palmeiras não poupou, mas empatou na primeira rodada, ganhou do Inter e empatou de novo contra a Chapecoense em casa. Então, são situações que vão se repetir com os outros times também. O ano passado o salto do Corinthians foi que ele foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil. E aí ficou focado só no Brasil. E depois que não acertava os da Libertadores, aí ele focou exclusivamente e disparou. Mas eu acredito que esse ano vai ser difícil um time disparar que nem o Corinthians disparou o ano passado, que foi fora da curva, né, o Corinthians? Pois é, é verdade. E hoje ainda teve uma notícia muito boa para os gremistas, porque o Douglas está completamente liberado do departamento médico, ele está incorporado já, já está disponível para a comissão técnica. É claro que vai demorar um pouquinho mais, porque foi a segunda lesão no joelho, é um caso bem complicado, enfim, que merece toda a atenção para que ele não venha se lesionar de novo. Mas também, né, Felipe, quando voltar, já imaginou, o time reserva, no Grêmio tem o Douglas, apenas o Douglas, o pai do jogador, né? O jogador importantíssimo naquela campanha da Copa do Brasil de 2016, né, teve essa lesão no joelho, depois teve que operar de novo. Acho que o grande problema do Douglas, e eu falo aqui um grande apreciador do futebol do Douglas, vai ser ele mesmo, né? O Douglas, ele vai ter que estar em dia com a balança e vai ter que ser mais profissional do que ele foi ao longo de toda a carreira, porque ele já está com uma certa idade e ele vai precisar mais do corpo dele para isso, né? Mas a boa notícia é que o médico hoje do Grêmio falou que ele está só 2 quilos acima. 2 quilos, né? Vamos combinar, no final de semana a gente resolve isso. É, não, é verdade. Só que se não, começa a ter lesão muscular atrás de lesão muscular e o processo de recuperação é diferente, né, Cris? Mas como jogador de futebol, como atleta, sem dúvida. Mas o Felipe, ele está muito afim de voltar. Assim, a gente acompanha o dia a dia, né, Cris? Sim, isso é legal. É que ele deve estar vendo essa fase também. É, ele sabe que essa fase, e para o jogador ficar tanto tempo parado, né, Felipe? É muito ruim. Então hoje ele matou a saudade lá, teve o tradicional rachão, né, e correu lá, deu as pifadas dele lá. Todo mundo gosta dele, né, Cris? Todo mundo gosta. Tu senti isso, todo mundo feliz. Ajuda. Por ele estar participando lá desse treino, né. Mas claro, ainda vai um tempo, porque o ritmo de jogo demora para ele retomar, né. Mas a gente nota que ele está muito afim, tanto que terminou o rachão, ele seguiu correndo. Sim. O auxiliar da preparação física, o Gabriel, acompanhou ele, ele deu mais algumas voltas no entorno do gramado para... Está se puxando, então. Que legal, tomara que o Douglas volte aí e apresentar um bom futebol, volte logo, né, para os gramados, porque um jogador de qualidade é sempre bom a gente ver jogando e atuando, ainda mais ele que realmente foi complicada essa questão, duas lesões em sequência no joelho, jogador que já tem uma certa idade, então a gente torce aí para que ele volte quanto antes e possa brilhar muito ainda com a camisa do Grêmio. Só para finalizar, né, imagina, lesão para qualquer atleta é a pior coisa que pode acontecer. Sem dúvida. Não interessa se é joelho, se é tornozelo, o cara está impedido de exercer a profissão dele. E outra coisa, né, Felipe, que às vezes o torcedor não tem noção, eles pensam assim, ah, está machucado, está no DM, chinelinho, né, que obviamente não é o caso do Douglas, mas eles acabam trabalhando muito mais quando estão no DM, eles vão dois turnos para o clube, sozinhos, é muito pior para o jogador ter que tratar uma lesão do que treinar e viajar. Ah, verdade. Sem dúvida nenhuma, isso não se tem dúvida, então a gente sabe que para o jogador é muito dolorido essa fase, ainda mais o Douglas que, enfim, acabou na sequência aí com duas lesões. Marcelo, eu pergunto mais para ti, obviamente, do Inter, porque tu é conselheiro do Inter, teu pai tem toda uma história importante no time do Inter, no clube, né, mas como é que tu está vendo o Grêmio? Tu acha que o Grêmio é um dos candidatos, aí o Brasileirão, tu acha que vai ter uma hora que o Grêmio vai ter que acabar priorizando uma das competições e aí talvez não consiga vencer o Brasileiro se optar por Libertadores na Copa do Brasil? Olha, eu acho que o Grêmio está com um time bom, bem bom, né, não tem como negar, que nem eles estavam falando aqui, é impossível negar o time do Grêmio, está com vários jogadores importantes e priorizar a competição é do jogo, né, que nem o Paulo falou, o Felipe também, não tem como, no nosso calendário do futebol brasileiro é muito ingrato, né, são três competições importantes, brasileiro nem se fala, as outras duas hoje em dia estão crescendo cada vez mais, só a Copa do Brasil, se for falar em termos financeiros, paga mais de 50 milhões de reais para o campeão, é muito dinheiro, então os clubes hoje em dia têm que priorizar isso até para poder se reinvestir, comprar mais jogadores, investir em jogadores, então vai ter que priorizar possivelmente alguns campeonatos. Não tem como, né? Não tem como não, né, e a questão é tão interessante que, por exemplo, a gente citou aqui, o Grêmio se tivesse vindo com empate fora ontem com o time reserva, ninguém falaria nada, ano passado ninguém praticamente fala nada de o Grêmio não ter priorizado o campeonato brasileiro porque ganhou a Libertadores, se não tivesse ganho ia ser um desespero, iam falar mal pra caramba, que o Grêmio escolheu um campeonato em detrimento de outros e esses outros acabou, acabou, e esse campeonato que escolheu acabou não sendo vitorioso. Sim, é verdade, é verdade, o título do ano passado ele acaba... Ele acaba vandalizando, sim, óbvio, com certeza. Ele desculpou, digamos assim, qualquer escolha que foi feita, né? Sim. Que a gente que está mais no meio sabe que essas escolhas são necessárias, mas a torcida em geral muitas vezes não entende, né? Eles querem que os jogadores joguem todas as partidas, todos os jogos, todas as competições. Porque a torcida em geral fica pensando, pô, os caras treinam um turno por semana, que é o trabalho deles, jogam uma ou duas partidas, mas na verdade todos esses minutos ou horas de treinos e jogos desgastam o corpo de uma maneira descomunal, que não é como um trabalho comum, né? E o mata-mata ainda tem um desgaste psicológico, né? Porque tu não pode errar, então a pressão num jogo de mata-mata é muito maior e isso gera um desgaste também, né? Então não tem como não preservar, até o pessoal, eu ouvi algumas pessoas falando, ah, deveria ter poupado meio time lá em Goiânia e ir para jogar depois. Só que aí no primeiro jogo tu não faz o resultado ou volta de Goiânia com a derrota. Reclama, exatamente. Ah, e depois aqui é muito mais difícil e muito mais desgastante, né? O que às vezes o pessoal não entende é que assim, ó, o preservar não significa só deixar o jogador afastado para ele não se machucar, significa tu dar também o maior poder para o teu time. Claro. Significa os teus jogadores estarem mais descansados para correrem mais, para se concentrarem mais, particularmente que o atleta está cansado, ele não consegue entrar em campo e render da mesma forma. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes é associado só à lesão e não é somente esse fator que faz com que os jogadores sejam poupados. E outra coisa que corrobora também com a decisão do Renato de ter poupado o time titular no final de semana é que amanhã eu acredito que seja o jogo mais importante do Grêmio nessa primeira fase, porque é contra o Serro, vale a liderança do Grupo 1, o Grêmio ganhando, ele vai assumir a liderança, tem a questão toda, a importância de se fazer uma boa campanha para depois no mata-mata, nas fases seguintes, poder decidir em casa. Então, assim, é um jogo que o Grêmio precisa estar com força máxima amanhã. Então, até tem a boa notícia que o Léo Moura está de volta, vai jogar amanhã. Então, o Renato tem realmente o time titular à disposição, à exceção do André, porque ele não está inscrito nessa primeira fase, então joga o Jael. Mas, assim, é um jogo muito importante. Não tinha como não priorizar esse jogo contra o Serro, né, Lucas? Claro, com certeza. E muito próximo, né, Cris? O jogo é na terça-feira. Então, o espaço é muito curto para tentar recuperar e tal, ter o descanso. Então, o foco tem que ser total amanhã, porque analisando, não só a classificação no grupo, mas a classificação geral, o Palmeiras já está com 10 pontos. Exato. Com 4 jogos. Então, precisa confirmar o fator local, fazer valer a torcida e ganhar em casa para assumir a liderança e chegar próximo dos outros clubes que estão em primeiro também, Porque é fundamental classificar em primeiro. No ano passado, a gente viu, né, o poder que teve desse dia em casa, apesar da final ter sido fora, mas todas as outras fases o Grêmio conseguiu jogar bem fora e confirmar em casa, né? Então, para o mata-mata é importante ter essa vantagem, né? Tem muita gente até falando, né, Felipe, que esse jogo de amanhã, até, atenção, torcedor grêmico, é cedo, amanhã é feriado, então é 7h15 o jogo pela Libertadores lá na Arena, então se prepara cedo, porque é um jogo, um horário um pouco habitual, né, do futebol, mas que por ser um feriado, acho que vai ser um horário bem bom para quem puder conferir o jogo lá na Arena. Até essa questão, tem muita gente falando que o jogo amanhã, embora seja pela fase de grupos, é como se fosse um mata-mata, né? Porque se a gente pegar o grupo do Grêmio, a gente sabe que os outros times não têm, não são times de expressão, não são times que devam complicar a classificação do Grêmio, então o jogo de amanhã é como se fosse praticamente um mata-mata, eu acho, né? É um jogo, Cris, contra o melhor adversário do grupo e contra o outro time certamente que vai se classificar no grupo, não tenho dúvidas disso, apesar de estar muito embolado ainda, né, com três rodadas disputadas, que o Grêmio tem que decidir amanhã o que o Lucas disse, é decidir esse primeiro lugar, porque assumindo a ponta da tabela dificilmente vai deixar de ganhar do uruguaio lá, o defensor, jogando na Arena, dificilmente o Grêmio, por mais que eles venham se defender, dificilmente o Grêmio não vai pontuar contra o defensor jogando em casa e por mais que o Renato escolha preservar algum ou outro jogador na viagem desgastante para a Venezuela também, o Grêmio também tem total condição de ir até lá e buscar, mas repito, é o time mais perigoso do grupo, é o único que pode apresentar alguma coisa de diferente, eu até acredito que o Grêmio tenha condições de vencer amanhã, mas com certeza vai ser um jogo bem complicado como foi o jogo lá do Paraguai. Pois é, a gente inclusive está vendo imagens aí desse jogo, o último jogo do Grêmio pela Libertadores, que foi lá e não foi um jogo fácil, né, embora o Grêmio tenha criado, pudesse ter realmente saído com a vitória, teve também questões da arbitragem, enfim, mas o Serro mostra que tem qualidade, não vai ser um jogo fácil aqui na Arena também, né? Não, exatamente, por tudo isso que a gente estava falando antes, tem tradição, tem camisa, está acostumado, tem bons jogadores e eles não vêm aqui para fazer como o defensor e o Monagas de se perder por pouco, está bom, entendeu? Teve esse pênalti também que não foi marcado, estava sentado lá no escanteio, lá foi bem próximo de mim, para ver nitidamente a hora que ele toca. Eu achei bem claro também, bom, para a gente estar ali no gramado, mais ainda. A gente vai ver, mas é assim, foi o estádio do Serro Novo muito bonito, toda a atmosfera que eles criaram, muito legal, foi o típico jogo de Libertadores, assim, e como o Felipe falou, é o adversário que vai classificar, porque o defensor perdeu na Venezuela para o Monagas. E o Serro foi lá e venceu, né? Então ele já tem essa vantagem, então dificilmente vai fugir de Grêmio e Serro. E aí o que precisa é amanhã se impor e decidir para ficar em primeiro, né? Porque é fundamental. Fundamental, sem dúvida nenhuma. A gente está vendo aí as imagens do primeiro jogo, que foi complicado lá. E amanhã aqui na Arena, a expectativa aí de casa cheia, tem vários setores já com ingressos esgotados, então vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande partida na Arena com muitos torcedores, com a casa lotada, porque é uma Libertadores da América. Em seguida, eu quero falar mais com os meninos aqui sobre Copa do Brasil, Libertadores ainda do Brasileirão, os reforços do Inter, como é que vai ficar esse time do Inter agora? Tem a lesão do Edenilson, tem a volta do Damião, o Lucas, será que vai ser titular? A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois o intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o TV Esportes, conosco hoje aqui no estúdio, o conselheiro do Inter, Marcelo Amoriti, também com a gente o fotógrafo do Grêmio, o Lucas Webel, e ainda o colega jornalista e radialista, Felipe Bueno. Lembrando sempre que tu também é o nosso convidado a participar aqui do TV Esportes, por meio das nossas redes sociais, nós estamos ao vivo no Facebook e queremos receber aí os seus recados também pelo Twitter ou WhatsApp, escreve pra gente. Vou falar agora um pouquinho do Inter porque tem reforços importantes pra entrar como o Zeca, né, Marcelo? Inclusive o Odaíris já deixou bem claro na coletiva ontem que ele pensa em utilizar o Zeca na lateral direita, ou seja, o Fabiano sairia do time e o Iago permaneceria na lateral esquerda. E tem também a grande estreia do Lucas. Eu diria que foi uma grande estreia porque nenhum entrosamento com os jogadores. Ele entrou, colocou uma bola no travessão, teve uma outra chance de gol. E tem o fato também que o Edenilson hoje foi confirmada a lesão no joelho esquerdo, ele vai ficar um mês fora. E aí talvez tenha como o Odaíris ajeitar esse time com o Luca, talvez entrando nessa vaga do Edenilson, o Patrick sendo recuado mais ao lado ali do Dourado. Ou então, se o Odaíris resolver aí ser mais conservador, põe o Gabriel Dias no lugar do Edenilson. Como é que tu vê? Tu acha que poderia o Luca ser titular pelo que ele mostrou ontem e até daqui a pouco aproveitar o entrosamento que ele já tem com o Union Potker da época da Ponte Preta? Olha, eu acho que especificamente do Luca, ele entrou muito bem ontem, né? Ele entrou, é um grande jogador, entrou bem, que nem tu dissesse, ele fez duas finalizações, teve uma bola na trave e depois teve aquela no final do jogo também que ele chutou e o goleiro defendeu no canto direito, no canto direito do goleiro, mas sem entrosamento nenhum, né? Exato. Então assim, tu vê que é um cara que tem iniciativa porque o jogo estava bom, o Inter estava atacando, mas ele chamava o jogo para ele e não é aquela, uma estreia difícil de ver assim, o jogador pedir o jogo, chamar o jogo solto e chutar em gol duas vezes. Então eu acho que ele foi muito bem. Pode entrar no lugar do Edenilson, que se machucou mesmo, né? Tem que falar, se confirmou a lesão, mas eu acho que vai ser, o Odeiro vai ter um trabalho para arrumar esse time aí, porque apesar do Inter estar com o time ideal ontem, eu acho, não está indo tão bem assim, porque os reservas do Cruzeiro são um time bom, só que tinha que ter ganho ontem, né? Mas é que tem times mais difíceis a serem batidos no Brasileiro, né? Vão ter vários times mais difíceis e se não melhorar esse time, esse futebol do Inter não vai ser tão fácil assim. Pois é, e uma outra discussão também que se cria nesse momento, o Zeca já está disponível, ele já pode entrar no time do Inter, ontem ele acabou ficando no banco de reservas. Embora o Odair tenha dito que quer usar o Zeca na lateral direita, a gente sabe que ele joga na direita e também na esquerda. E muita gente defende que talvez ele pudesse atuar na lateral esquerda, porque o Fabiano é um jogador mais de recompor, um jogador mais defensivo e aí pela esquerda o Inter teria o escape com o Zeca. Como é que tu vê essa questão? Onde tu acha que o Zeca deveria entrar é mesmo na lateral direita ou talvez pudesse entrar na esquerda para o Fabiano ajudar um pouco mais na defesa? Olha, ele sendo um jogador que joga nas duas, eu acho que a gente podia testar o Odair, podia testar ele num lado ou no outro, porque dependendo da situação vai precisar ter mais defensivo o time, então, que nem se falasse, o Fabiano é um jogador que defende mais, dependendo da situação, o Zeca poderia ir para a esquerda ou dependendo do jogo poderia jogar na direita no lugar do Fabiano, eu acho que o Odair teria que fazer um teste para ver o que seria mais eficiente e dependendo do jogo definir como vai ser. E tem a questão também, né Felipe, do Iago, que é um menino ainda, né, tem a questão da experiência, ela acaba contando muito, né, o Fabiano já é um jogador mais experiente, vem do Palmeiras, então também existe essa possibilidade de escolha, embora o Odair tenha dado todos os indicativos que vai realmente optar pelo Zeca na direita, mas se talvez o Zeca entrasse pela esquerda, ele ficaria com jogadores mais experientes, o que isso também é importante, né? Tem essa questão, Cris, porque o Iago, ele foi muito elogiado no desempenho dele no campeonato gaúcho e depois contra grandes adversários eu não consegui ver toda essa qualidade no futebol do Iago, por mais que ele seja um cara novo, que ainda vai evoluir, vai ganhar experiência, hoje eu não sinto ele assim com uma naturalidade para ser um titular incontestável na lateral do Inter. Sobre o Zeca, eu acho que onde o Odair decidir que o Zeca vai jogar, o Zeca vai jogar, o Zeca é melhor que o Fabiano, né, os outros concordam? O Zeca é melhor que o Iago, todos concordam e eventualmente o Zeca pode até jogar no meio, ali de volante, enfim, e o Odair por conhecê-lo tão bem das seleções, né, da seleção olímpica também, ele que vai acabar definindo o futuro do jogador dentro do Inter. E sobre o próprio Odair, o interessante é que ele começa agora, como o Marcelo falava, a ganhar algumas alternativas. Eu só acho que ainda não são as alternativas essenciais para o Inter ter um time para brigar efetivamente pela parte de cima da tabela. Não são jogadores que chegam, com a exceção do Zeca, para assumir a titularidade, incontestáveis, jogar e deixar o Inter num outro patamar em comparação aos times que estão disputando também o Campeonato Brasileiro. Mas que com certeza, a partir de agora, ele passa a ter um problema positivo para definir quem ele tem, quem ele deva escalar, isso eu não tenho dúvida, Cris. É porque se a gente for pensar em termos de opções agora... Começa a sobrar já, né? Começa a sobrar, exato. O próprio Luka, né? A gente está tentando aí, de certa forma, talvez encaixar o Luka no time, se ele optar por recuar realmente o Patrick e colocar na vaga do Edenilson o Luka, mas ele pode também simplesmente colocar o Gabriel Dias, que é volante, simplificar, fazer o básico. Exato, ele já começa a ter opções, tanto para mudar o time, como para manter o que ele acredita que a formação que deva ser melhor. A verdade é que o Inter está em formação, né, meninos? E aí... No meio do ano. No meio do ano, né? E é natural também, de certa forma, né, Felipe? Porque o ano passado foi um ano muito difícil para os colorados, né, Marcelo? Tu pode falar melhor do que todos nós. Foi um ano de realmente de superar diversas batalhas, não só dentro de campo, como fora de campo também. Então, é um ano de reconstrução do Inter, né? É, ano passado foi um ano atípico para nós, né? Porque a segunda divisão, o Inter nunca esperava, os torcedores nunca esperavam, né? Infelizmente, aconteceu no final de 2016 e a torcida teve que se reinventar para ver o Inter jogar uma Série B, né? Que era uma coisa praticamente inconcebível, assim, para a torcida, né? Então, esse ano agora se esperava que saindo da Série B o time ia estar melhor, ia conseguir jogar mais facilmente e não é o que a gente está vendo, né? Tanto que foi desclassificado no Gauchão, logo no início da segunda fase, claro que foi contra o Grêmio, sempre um dos dois teria que sair, então um dos dois seria desclassificado nessa fase, mas mesmo assim, o Inter, a torcida imaginava que o Inter ia estar melhor nesse ano, né? Até por estar mais já preparado para não acontecer o que aconteceu em 2016. Então, se o Inter não melhorar um pouco mais e esses reforços que estão vindo não conseguirem ajudar, não sei como é que vai ser para o andamento do campeonato. Eu só acho que está muito lento esse processo do Inter de retomada, entendeu? O Inter já viveu a situação ruim, já viu o quanto é ruim viver essa situação ruim e já sabe o que não deve fazer. E aí a gente está praticamente em maio e tem jogador chegando ainda, entendeu? E vamos combinar, acho que todos aqui nós concordamos que ainda poderia chegar mais gente, né? Sim. Para assumir a titularidade, jogadores de qualidade. Então, eu acho que essa, não diria retomada, mas esse processo de reconstrução, digamos assim, do time, ele já poderia ter sido acelerado no Campeonato Gaúcho, evitar o que aconteceu na Copa do Brasil e o Inter começar realmente o Campeonato Brasileiro disposto a brigar por coisas maiores, porque ainda é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer com esse time do Inter. A gente não sabe o que esperar do Inter, né? Se o Inter vai estar no meio da tabela, se o Inter vai passar por apuros, se daqui a pouco o Inter vai disputar lá em cima. É realmente, é muito nebuloso, digamos assim, o que esperar do Inter. Mas se a gente pode dizer que tem uma boa notícia, né, Marcelo? É o fato da parada da Copa. Porque bem ou mal, para um time que está em reconstrução, um time que está recebendo ainda reforços, ter esse tempo aí para treinar, para o Odair, vai ser bom, né? E eu ouvi até alguns colorados comentando que foi bom ter saído da Copa do Brasil, porque assim tem mais tempo de treino. Mas aí também não, né? Porque a Copa do Brasil é um campeonato muito mais rápido, uma possibilidade de título muito mais clara do que o brasileiro, né? Não, a parada para a Copa do Mundo vai ser muito boa, né? Porque vai dar tempo de treinar, se tiver vindo mais reforços, ainda vai dar tempo de treinar também. E a questão da Copa do Brasil, da torcida, dizer que foi bom ter saído, isso é aquela coisa que, já que não conseguiu continuar no campeonato, é o que a gente te diz, é que nem a criança que diz, ah, eu quero aquele brinquedo de presente, o pai diz, não vou dar, mas eu não queria mesmo. Eu não queria. Então, é mais ou menos isso, né? Porque é incabível a torcida dizer que foi bom ter saído do campeonato, porque tem mais tempo para se preparar para os outros. Claro, é bem isso aí, é bem verdade essa questão. Marcelo, eu queria falar contigo também, saindo um pouquinho do Inter, mas eu acho que é um assunto bem interessante, que eu sei que tu trabalhaste na reconstrução, já que a gente está falando em reconstrução do Inter também, na reconstrução da Chapecoense, né? Logo depois daquela tragédia, eu sei que tu fostes para lá e tu foi uma pessoa aí bem importante na questão da regularização dos jogadores, porque era praticamente um grupo inteiro, né? Que tinha que ser inscrito no BID, enfim, toda essa questão. Isso foi um trabalho feito em tempo recorde, né? Como é que foi ajudar nesse processo num episódio tão marcante para o futebol brasileiro? É, quando aconteceu, depois que aconteceu o acidente, a Chapecoense contratou o Rui Costa como diretor de futebol, né? E do começo de janeiro do ano passado, ele me ligou, porque ele tinha chegado fazia um mês e tinha chamado, tinha contratado 26 jogadores e a equipe da Chapecoense tinha sobrado um ou dois, né? Inclusive diretoria também tinha falecido no voo, então o pessoal estava um pouco perdido lá quanto à regularização dos jogadores, então me pediu um auxílio. Eu fui para lá, fiquei no começo dez dias inteiros lá sem voltar para Porto Alegre. A situação, quando eu cheguei, tinham 26 jogadores para colocar no BID em 15 dias, porque para começar o Campeonato Catarinense, não ia ter time para jogar o Catarinense. E a situação era assim, os jogadores estavam lá treinando já há 20 dias, não tinha documentação de nenhum, dos 26, digamos que 22 ou 21 eram empréstimo com alguns clubes pagando parte do salário e tudo mais, então não tinha os contratos entre os clubes, contrato particular, não tinha os contratos de trabalho de imagem dos atletas, muito menos os contratos na CBF, aqueles contratos padrão. E nós fizemos um mutirão, eu ou mais algumas pessoas do clube lá internas. A gente fez um mutirão, a gente trabalhava das sete da manhã até as dez da noite, onze da noite, para regularizar os documentos, contratos, tudo. E depois de dez ou nove dias, entrou o primeiro jogador no BID, né? Chegou numa situação que o Rui Costa chegou para mim e falou, Marcelo, presta atenção desses 26 jogadores, pensa num time e o que tiver mais avançado de documento, tu põe em dia. Eu pensei, pensa num time. Ele não, pensa assim, não adianta tu botar. Todos os zagueiros. Todos os zagueiros, você não botar o boleiro no grupo. Tu deu uma de técnico, então, tu olha, eu vou regularizar isso aqui primeiro. Eu perguntei, perguntei, mas me dá uma opção, o que tu prefere? Eu não prefiro nada, eu prefiro onze jogadores para jogar caso dê algum problema. E graças a Deus, no final das contas, a gente conseguiu, no prazo recorde de 15 dias, botar os 26 jogadores no BID. O último entrou às 18h48, o BID da CBF fecha às 19h da sexta-feira. Nossa, que emoção. Então, assim, foi uma situação emocionante, assim. E nunca aconteceu isso no futebol mundial, né? Porque isso nunca aconteceu no futebol, com exceção do time do Torino, se não me engano, mas há 60, 70 anos atrás, que não se tinha toda essa... Em 1949. É, então não tinha toda essa documentação, essa burocracia. Provavelmente nem todo esse tipo de trabalho, né? É, claro. Em 1949. E como é que ficou até essa questão interessante que tu comentas, a questão do coração, enfim, tu conseguiu não criar um paralelo entre as duas situações? Porque as duas situações, acidente aéreo, né? Uma envolvendo teu pai, outra envolvendo todo um time, todo um clube de futebol. Então, o futebol envolvido no meio, que é o teu objeto de trabalho. Tu conseguiu separar e não te emocionar tanto, enfim, não comparar tanto as situações? Ah, no dia a dia, assim, eu separei bastante, né? Mas algumas situações são mais complicadas, assim, quando a gente via. Um pouco depois eu conheci, uns dias depois eu conheci o Foma, o Neto, tudo que são... O Alain também, o Russo, foram os jogadores que sobreviveram. Daí é mais complicado, né? Porque sempre vem muita lembrança, né? Mas no dia a dia, assim, a gente até não tinha nem tempo de não separar, né? Porque era tanta coisa, era muita correria lá no clube. Imagina, eu fiquei dez dias direto lá, passei um final de semana em Porto Alegre com a minha família e depois voltei para complementar, né? Porque eu não podia sair de lá, deixar muito tempo antes de vencer o prazo, de colocar os jogadores na inscrição de jogo. Mas foi um trabalho bem interessante, assim, foi bem gratificante depois. Que legal, parabéns por esse trabalho, porque eu sei que não foi fácil e conseguiste isso aí, com a ajuda de muitas outras pessoas, mas obter êxito. A Chapecoense foi a campo, com todos os seus jogadores inscritos, está aí num momento também ainda de reconstrução, né? E acho que todo mundo que gosta de futebol brasileiro, não brasileiro, todo mundo torce pela Chape, depois de tudo isso que aconteceu, né? Envolvendo essa tragédia que foi tão triste aí, que abalou a todos nós, né? Quero falar também sobre, saindo um pouquinho do futebol, mas mantendo no futebol, sobre a estreia, sobre o lançamento do livro do Lucas Webel, que em parceria com o Léo, e me ajuda a pronunciar o nome do Léo, que eu não sei. Como? Léo Gershman. Léo Gershman, que é o livro Reconquista a Trajetória do Tricampeonato da América. São 200 fotos tuas, né? Textos do Léo. E eu sei que o lançamento foi super prestigiado, vários jogadores compareceram, né? Como é que foi trabalhar nessa obra? Foi muito legal, né, Cris? Eu sempre brinco que mais que um trabalho, é uma honra, né? Estar ali, acompanhar de perto. Ano passado, eu estive presente em todos os jogos, toda a campanha, desde o primeiro jogo lá na Venezuela, em Barinas. Até a decisão na Argentina, sempre junto com a delegação. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho aí, logo depois do título. Antes de embarcar para o Mundial, o pessoal da editora Belas Letras entrou em contato comigo, falando a ideia, eles contataram o Léo também. Aí eu, de cara, topei, né? Porque eu tenho muito material que, às vezes, a gente não consegue divulgar, né? Sem dúvida. A gente está vendo algumas fotos, inclusive, que estão no livro, né? Por jogo, são 700, 800 fotos que a gente faz e seleciona algumas para divulgar no dia, para usar nas redes sociais do clube. Então, tem muito material, principalmente de bastidores e tal, que a gente está guardando. E daí, agora, a gente conseguiu fazer essa compilação e colocar à disposição do torcedor para reviver essa conquista. Porque quando começa o Libertadores, né, Felipe, a gente vê quanto é difícil ganhar. E o ano passado ainda teve a particularidade, foi o primeiro ano que ela foi até novembro. Então, poxa, um clube durante um ano, ele muda muito, né? São muitas variáveis no decorrer do ano. E tu conseguir chegar lá em novembro, numa boa fase, conseguir conquistar. Então, foi um título muito, muito importante. Terceira vez na história do Grêmio que o conquista, né? Sim. Só o Santos e o São Paulo têm essa honra que o Grêmio teve o ano passado. Então, colocar à disposição do torcedor esse livro foi muito bom e espero que... A repercussão está muito legal também. Sim. Os jogadores deram a honra de ir lá no lançamento. O Renato, quando recebeu o livro, ele gostou muito, ele olhou, se emocionou também, levou numa coletiva, me pegou de surpresa, eu não sabia. Ele disse, não, deixa aqui que a gente ganhando esse jogo eu vou levar na coletiva. Ele foi lá, levou o livro, foi muito legal também. É uma maneira de eternizar o momento importante, né? Porque hoje em dia com a tecnologia, enfim, a gente está muito acostumado a tirar foto com o celular, a tirar foto, muitas fotos, como tu falou, imagina num jogo 700 ou 800 fotos, é muito material. E muitas vezes, claro, eu entro nas redes sociais e tudo, mas a gente sabe que redes sociais, a internet, ela tem uma durabilidade, digamos assim, muito rápida, né? E um livro bonito, como a gente vê, grande, né? Com as fotos que dá para te olhar, cada detalhe de bastidores, enfim, é uma maneira de eternizar um título tão importante para um clube, né? É, com certeza. A gente não sabe qual vai ser a rede social daqui a 5, 10 anos, né? Exato, claro. Nem que vai acontecer com as que estão aí hoje. Exatamente. Mas aí, tu tendo o livro, poder chegar lá na entrada da tua casa, abrir, quem chega vê, consegue folhear ali, é muito legal isso aí. É muito importante ter esse registro para o clube, mas também para o torcedor, né? Até na segunda passada teve a inauguração no Memorial do Grêmio, no espaço da Libertadores e estava lá o livro também, fiquei muito feliz. Por sinal, é bom falar, né? Esse memorial, ele foi lançado na segunda-feira passada, está muito bonito, vale a pena o torcedor gremista conferir lá na arena, tem, enfim, todo um ingresso, tem desconto para os sócios, é um... ficou muito bonito, realmente, um local bem especial aí para os gremistas reviverem essa conquista. O livro, ele está disponível em todas as livrarias? São livrarias específicas? Não, estava disponível na Cultura e na Sarava, não sei como é que está, porque vendeu bastante, ainda bem, mas, inclusive, a primeira edição, ela esgotou, assim, a pré-venda foi muito forte, né? E agora a gente fez uma segunda tiragem e tem através do site, né? Que é o livrodotri.com.br, então o pessoal que está em casa, ainda não comprou, se quiser acessar o site lá... Ah, pode acessar pelo site, comprar pelo site, recebe em casa. Recebe em casa, bem tranquilo. Ah, que bom, bem prático. Queria saber de ti também, Lucas, como é que é trabalhar nos bastidores do clube registrando momentos importantes, né? Porque tu tem acesso que muitas pessoas, né? A maioria das pessoas não tem, né? Tu está em momentos super importantes ali do clube, de decisão, a hora da reza, a hora da palestra, enfim. Como é que é trabalhar? Como é que é o teu acesso? Ele é liberado? Tem certas coisas que tu tem que conversar com o Renato, com a comissão? Como é que funciona o teu dia a dia nessa questão? Então, Cris, eu estou no Grêmio já desde 2010. Como prestador de serviços. Então, é um longo tempo. É uma relação que ela foi conquistada com o passar dos anos, né? Claro. O acesso que eu tenho hoje, há quatro, cinco anos atrás eu não tinha. Então, tudo foi sendo conquistado. E o Renato, ele é um cara muito acessível, assim. Ele trata todo mundo muito bem. Mas, quando ele chegou, teve uma conversa com ele. A gente explicou a minha função. O JP, o João Paulo Fontoura, que é o assessor. Ele me ajuda muito também. Ele explica e tal. Passa a importância. E hoje eu tenho acesso, que eu estou sempre ali nas viagens, nos jogos na arena, no vestiário naquele momento. Entendeu? Então, eu registro tudo. Muitas vezes não é divulgado, porque é o momento mais íntimo, assim. Mas, é muito legal ter essa convivência e tal, e poder registrar isso, que acaba, é a história do clube, né? Sem dúvida. É a história do clube que vai passar para as futuras gerações que estão ali. E até lá no memorial, quando estavam os painéis, tem meu nome lá, pô, fiquei muito feliz, né? Pô, bacana, claro. Tu faz parte da história, né? Claro, claro. Sem dúvida nenhuma. E é importante para o clube, muitos clubes, todos praticamente, hoje, tem o fotógrafo oficial, que acompanha a delegação em todas as viagens. O Inter tem o Ricardo Duarte. O Inter tem o Ricardo Duarte. O famoso maionese, um abraço para ele. Gente, boa demais. O Brasil de Pelotas tem os clubes do interiores também, também estão valorizando esse profissional, porque com as redes sociais hoje também, os próprios jogadores se abastecem muito desse material, né? Pois é, eu ia te perguntar, eles ficam pedindo muita foto? Imagino que sim, né? Deve adorar, né? Ô, Lucas, me manda aquela foto lá, que ficou boa. É, espero, me interromper bastante. Principalmente, quando tem o rachão, sempre tem o time vencedor, aí tem a foto do time vencedor lá, eles sempre pedem, postam direto. Mas o pessoal é muito, muito de boa, assim, eles gostam do trabalho e dão essa valorizada que a gente merece, né? Que legal. É bem legal. Bacana. Os clubes têm que entender, Cris, que isso aí não é uma despesa, isso é um investimento, né? Sem dúvida, perfeito. E aqui a gente discute as coisas do futebol gaúcho, né? Quantas coisas a gente ainda engatinha em comparação ao centro do país, salas de imprensa, fotógrafos, centros de treinamentos, quantas coisas lá são totalmente normais e aqui é tudo um processo ainda. O próprio trabalho do Lucas, no centro do país, já é uma coisa que acontece com muito mais naturalidade, fotógrafos fazem parte do dia a dia do clube e que bom que o Lucas pode estar aqui e possa fazer esse trabalho, como tem no Inter e tomara que em outras áreas também os nossos clubes, principalmente os grandes, né? Que a gente está acostumado a acompanhar mais de perto, que esses clubes consigam se desenvolver cada vez mais e mais e que fique isso muito presente. Não estão gastando dinheiro, não é uma despesa à toa, é um investimento para o próprio clube, para o torcedor, para todo mundo. A foto do Lucas não vai ficar guardada numa sala, a foto do Lucas vai levar os patrocinadores do Grêmio, a marca do clube, o rosto do jogador, do presidente para tudo que é lugar. É o que a gente chama da profissionalização do clube, né? Como a gente defende também, enfim, na área do futebol, com o diretor executivo, com o vice, a comunicação cada vez é mais importante, né? E não é porque nós somos comunicadores, mas é porque hoje em dia são inúmeras formas de comunicação que se tem e as próprias mídias dos clubes fazem trabalhos sensacionais com rádio, com TV, do Grêmio, do Inter. Então, é um trabalho que cresce cada vez mais. Meninos, parece mentira, mas está acabando. Quando é bom, passa rápido, eu digo. Queria agradecer, Marcelo. Muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer te ter aqui. Pode voltar mais vezes. Obrigado. Deixa eu só prometer para os meus filhos que eu mandar um beijo para eles, um beijo para o Tomás, para o Pedro e para a minha esposa, Carolina, também. Legal. Obrigado pela presença, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada pela família, hein, por liberar o Marcelo, que muito nos honrou com a presença dele aqui. Lucas, muito obrigada também pela tua presença. A gente estava já há um tempinho contando, mas como tu viaja direto com o Grêmio, também tem essa questão de agenda. Mas foi muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Cris, te agradeço pelo espaço, pelo convite. A gente tentou algumas vezes, né, agora deu certo. E agradecer também ao Marcelo, ao Felipe, meu amigo aqui, pela presença. O debate foi muito bom. Mandar um abraço a todo mundo que está assistindo em casa, minha família, meus amigos, o pessoal do Grêmio, também todo mundo acompanhando lá. Um beijo para a Liz, querida, esposa do Lucas também. Felipe, muito obrigada pela tua presença. Também estávamos numa negociação, né, porque agora esse garoto é um grande empresário e fazendo super sucesso com a barbearia na Valha. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Cris. E desde o momento que tu falaste, né, quem seriam os participantes daqui, amigos pessoais, tu, inclusive, também, né, já nos... fazemos aniversário no mesmo dia, inclusive, né, 10 de março. Foi um prazer realmente participar aqui. Espero que o pessoal que tem acompanhado tenha gostado. Que legal. Meninos, muito obrigada. Foi muito bom o programa de hoje. E por hoje fica por aqui o TVA Esportes, na segunda-feira que vem. Tem mais, sempre com convidados especiais, a partir das 7h30 da noite. Até lá, então. Obrigada pela audiência. E um beijo. E um beijo.